Olá, meu nome é Christian de Almeida e sou professor de musicalização no Conservatório Estadual de Música Professor Teodolino José Soares. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ver sobre as claves musicais e sobre as notas musicais e sua posição na pauta. Mas antes disso, vamos recordar o que foi visto na aula anterior. As sete notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, nesta ordem, repete-se tanto para o grave quanto para o agudo na estruturação da notação das alturas, dentro do pentagrama. Assim, cada nota em sua vizinha imediata, chamamos de grau conjunto, é representada graficamente no pentagrama por seu posicionamento na linha e sua vizinha no espaço, e vice-versa. Por exemplo, sempre e imediatamente antes da nota Sol, temos a nota Fá, e imediatamente depois da nota Sol, temos a nota Lá. Ao iniciar uma leitura, deve-se adotar uma referência, isto é, nomear uma nota. Este procedimento corresponde a adotar uma clave. Este exemplo a seguir, ele ilustra uma sequência, adotando diferentes notas como ponto de partida. Vamos começar aí pela nota Dó. Logo após, a sua vizinha aí vai ser Ré, depois Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Mas, se eu começasse a nomear essa nota aí, ao invés de Dó, eu nomeasse ela Fá, a sequência já seria outra. Seria Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Mas, ao invés de eu nomear essa primeira nota de Fá, se eu resolvesse nomear ela de Si, a sequência voltaria a mudar. Seria Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Existem basicamente três tipos de claves empregadas na música, que são clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. E cada uma delas marca na pauta a posição da nota que dá o nome à clave. Por exemplo, a clave de Sol marca a posição da nota Sol, a clave de Fá marca a posição da nota Fá e a clave de Dó marca a posição da nota Dó. As claves indicam a possibilidade de uma mesma nota musical, por exemplo, Dó, ser escrita em lugares diferentes no pentagrama, ou seja, em qualquer linha ou espaço do pentagrama. Como as notas musicais são sete, então haverá sete lugares distintos e sete possibilidades de clave para essa mesma nota. Observe o exemplo. As claves indicam com precisão a altura dos sons. Algumas são mais indicadas para sons mais agudos, outras para sons mais graves e outras para sons médios. Comumente, a clave de Fá é mais escrita, mais utilizada na verdade. Escrita na quarta linha, a clave de Sol na segunda linha e a clave de Dó na terceira linha. Mas isso não significa que elas não possam ser escritas em outros locais da pauta. A clave de Sol na segunda linha é indicada para sons mais agudos. A clave de Fá na quarta linha é indicada para sons mais graves e a clave de Dó na terceira linha é indicada para sons medianos. Eu gosto de usar o exemplo da família das violas. Violino, viola de arco e viola no céu. São três claves diferentes que nós vamos utilizar. O violino, por ter um som mais agudo, nós vamos utilizar a clave de Sol na segunda linha. A viola de arco, por ter um som mediano, nós vamos utilizar a clave de Dó na terceira linha. E o contrabaixo, ou o violoncelo, por terem sons mais graves, nós vamos utilizar a clave de Fá na quarta linha. A viola de arco, por ter um som mais agudo, nós vamos utilizar a clave de Dó na terceira linha. A viola de arco, por ter um som mais agudo, nós vamos utilizar a clave de Dó na terceira linha. A viola de arco, por ter um som mais agudo, nós vamos utilizar a clave de Dó na terceira linha. A viola de arco, por ter um som mais agudo, nós vamos utilizar a clave de Dó na terceira linha. A viola de arco, por ter um som mais agudo, nós vamos utilizar a clave de Dó na terceira linha. Começando pela clave de Sol, que fica na segunda linha. Então, na segunda linha da pauta, vai ficar a nota Sol. Lembra daquele esquema que eu passei para vocês? De como a gente faz para descobrir o nome de cada nota dos graus conjuntos, que a gente vai fazendo isso linha por linha, linha e espaço, dando esse intervalo sem pular nenhuma nota? É dessa mesma forma que nós vamos nomear as notas na clave. Mas nós vamos pegar como ponto de partida a nota que dá nome para a clave. Então, nós vamos pegar a nota Sol na segunda linha. Vamos fazer descendo primeiro. Imediatamente antes da nota Sol, nós temos a nota Fá. Imediatamente antes da nota Fá, nós temos a nota Mi. Então, terminamos as notas dentro da pauta, abaixo da nota Sol. Agora, acima da nota Sol. Logo após a nota Sol, imediatamente após a nota Sol, nós temos a nota Lá. Logo depois, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Então, terminamos de nomear as notas dentro da pauta na clave de Sol. Vamos passar agora para as notas na clave de Fá. A clave de Fá aqui está na quarta linha. Então, ali naquela quarta linha, nós teremos a nota Fá. Então, vamos começar a nomear as notas. Começando pelo Fá, nós vamos descer até a primeira linha da pauta. Então, antes da nota Fá, nós temos a nota Mi. Antes do Mi, nós temos Ré. Antes do Ré, nós temos Dó. Antes do Dó, nós temos Si. E antes do Si, nós temos Lá. E antes do Lá, nós temos Sol. Então, terminamos as notas abaixo da nota Fá ali na clave. Agora, acima da nota Fá, nós temos a nota Sol e a nota Lá. Agora, nomeando as notas na clave de Dó. A clave de Dó está na terceira linha da pauta. Então, ali na terceira linha, fica a nota Dó. Então, ali na clave de Dó, na terceira linha, fica a nota Dó. Descendo da terceira linha até a primeira linha, nós temos Dó, Si, Lá, Sol e Fá. Agora, subindo a partir do Dó. Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá e, por último, Sol. Então, ficam assim organizadas as notas nas linhas e espaços da pauta, de acordo com a posição de cada clave. Eu vou passar aqui agora para vocês uma dica para os meus alunos, que a maioria deles lêem partitura de instrumentos na clave de Sol. Uma dica para memorizar a posição das notas, das linhas e dos espaços. Vamos separar aí as notas das linhas e dos espaços. Então, nas linhas, nós temos Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E nos espaços, nós temos Fá, Lá, Dó, Mi. Como memorizar isso de uma forma muito mais fácil? Imagina que você é do interior, mexe com fazenda, com criação de galinha, plantação de milho. Galinha come milho, né? Então, a gente vai ter que arrumar uma forma desse milho se refazer ao longo do tempo. Então, como que o milho se refaz? Imagina que você é caipiro. Vamos lá, criatividade, hein? O Mi só se refaz se alguém falar do Mi. Então, como que fica? O Mi só se refaz se alguém falar do Mi. Vamos lá, de novo. O Mi só se refaz se alguém falar do Mi. Essa é a famosa fórmula para a gente decorar as notas das linhas e espaços na clave de Sol. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Praticem os exercícios musicais em casa. Vou deixar aqui embaixo um link disponível para exercício relativo a essa aula. No mais, curta e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, que está começando os estudos musicais. E até a próxima aula.